Olha só pessoal, que fantástico aqui, sensacional em Paricoera Sul A fazenda aqui, Estirão da Barra, tira mais de mil litros de leite de búfala por dia, sensacional É nessa fazenda que eu comprei o azulão, o trator azulão Quando eu comprei o trator azulão, pessoal, o dono aqui da fazenda Ele me deu um casalzinho de búfalo, é sensacional Vou mostrar pra vocês E hoje, depois desse tempo, o búfalo cresceu, tá grandinho, já está desmamado E hoje eu vim buscar o casalzinho de búfalo Pra me colocar lá junto com aqueles 30 búfalos que tem lá na fazenda, lá no sítio Como eu vim aqui buscar, tô aproveitando e filmando pra vocês aqui, ó Como que é uma leiteirinha de búfalo, não tem muito segredo Choveu bastante, olha só como tá a lama aqui, ó Olha o tamanho do curral, que sensacional Olha só que fantástico esse baixadão Essa fazenda aqui, ela tira mais de mil litros de leite por dia Olha que fantástico, hein? Que sensacional Se eu tivesse vindo mais cedo, dava pra me mostrar as matrizes, elas estão lá embaixo Tá vendo? Aqui é Paricoeraçu, olha que terra fantástica, que baixadão, hein? Quem olha assim vai pensar, dá pra plantar milho, soja, não dá, pessoal Que chove bastante, olha só como que tá o nevoeiro A garoa grossa, chove muito E o trator, a plantadeira não anda aí no meio Daria pra um arroz, né? Mas só que o búfalo dá mais lucro O búfalo, ele é o angus brasileiro Poucas pessoas sabem disso, hein? Olha que sensacional Não tem segredo aqui a leiteria, tá vendo? Olha que fantástico, hein? Já tiraram o leite, se tivesse chegado mais cedo Dava pra ter acompanhado essa tirada de leite Só mostrando rápido pra vocês Essa leiteria de búfala E eu vim buscar aqui o casalzinho de búfalo, hein? Que coisa mais linda, que sensacional Aqui do lado, bem colado, eu vou filmar ali pra vocês Passa o rio Jacupiranga Só vou confirmar se é esse mesmo o nome do rio Vamos chegar aqui, vou ver se ele me deixa Filmar o leite ali, né? Porque tem gente que não gosta que filme o leite, hein? Vamos lá Peguei a autorização, ó Os búfins estão ali Já vou mostrar a imagem pra vocês Vamos levantar aqui um pouquinho Olha só como que tá aqui, ó, danado, hein? Será que tem leite, hein? Leite dá lucro ou não dá? Não dá lucro pra quem não sabe mexer, pessoal Olha o zoinho de jabuticaba ali no cantinho, ó Fantástico Vou ali mostrar pra vocês agora o rio Jacupiranga, hein? Olha aqui, pessoal O rio Jacupiranga Que sensacional, hein? Olha só Aqui tem fazenda Aqui tem dos dois lados do rio, tá vendo? Quando eles mexiam com o Nelore Era um sofrimento danado Por quê? Quando esse rio sobe muito Isso aqui inunda tudo Aí com o Nelore, o Nelore não nada Ele nada, mas bem pouquinho O búfalo não Tá vendo que vocês estão vendo ali bastante búfalo Olha ali, aparece um monte de carrapato, ó Quando esse rio sobe muito Eles podem Eles vão tocando Coloca a corda E vai tocando os búfalos De um lado pra cá Daqui pra lá De lá pra cá No rio O búfalo ele sai nadando É fantástico Olha só E olha só que coisa mais linda Deixa eu dar um zoom Estão vendo lá? E toda essa baixadona aqui É tudo tangola Aqui, ó Na beira dessa beira do rio Aqui, ó É tangola Aqui pro lado de cá também Onde eu mostrei ali pra vocês Também é o tangola Tudo tangola Não adianta vir com outro capim Que não vai, viu? O que sai bastante Que também é um gramão Que vai bem E o umidícola Mas não é toda a área Que sai umidícola aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui Eu vou ajudar eles Que eles estão carregando Aqui os bichinhos Olha só, pessoal Vou filmando aqui pra vocês Tudo aqui É tangola, tá vendo? Já tem uma parte lá pra trás Que eu não filmei Mas vamos filmando aqui Pra vocês verem, ó Tudo aqui tangola Dos dois lados do rio Pra cá Quanto pra lá também Eu já carreguei aqui Os bichinhos Eu só não quis filmar ele Sendo carregado Porque às vezes a pessoa Que tá assistindo Não é acostumada Com a lida de gado Ou não sabe como funciona Vai achar que a gente Tá maltratando Mas não é não Porque o bicho Ele é pesado Tem que pegar ele com vontade E colocar na caçamba Da caminhonete Senão não vai Veia ele ali bonitinho E vida que segue Quem é da roça Aí sabe como funciona Mas às vezes o pessoal Tá assistindo aí E não entende, né? Aí eu não quis filmar não Carregando Mas vocês viram Essa fazenda aqui É uma referência Aqui na região Viu? Como criação de búfalo O dono aqui Ele tem um total De três a quatro fazendas E nessa aqui Ele tira Uma média De setecentos A mil litros por dia Dependendo da época Do ano Porque depois vai caindo Que tem as outras fazendas Um tempo atrás Ele estava disponível Trezentos Bezerro Pronto Passei aqui das casas Pessoal Deu aí mais ou menos Uns seiscentos metros Passando umas casinhas Que tem aqui E aqui é continuação ainda Da fazenda O que eu quero dizer Para vocês pessoal Essa fazenda Uns dias atrás Estava com trezentos Fiotinhos de búfalo Para vender E eu cheguei E eu disse Antônio Me vende aí Trinta Ah Tancredo Não dá para me vender Porque está tudo Encaminhado já E não me vendeu Porque já estava vendido Aí as pessoas Que estão iniciando Na criação de búfalo Elas tem dúvidas Se o búfalo Ele está bem O mercado Se não está Qual é a situação Do búfalo Não tem Dependendo da região Que você tem Se tiver frigorífico Matador Não tenha medo Vai lá Você vai ver Que vende Vende tudo Aqui vende Igual o Nelore Pessoal Vende Vende igual o Nelore Dá uma procura Danada Danada Existem pessoas Que dizem Que o búfalo Ele nasce búfalo E morre Nelore Que depois Que ele vai para o açougue A gente não sabe Quem é quem E isso quando O búfalo É novinho Ali 14 15 Arroba Depois que ele Fica muito velho Olha só o baixadão Aqui que fantástico Coisa linda Tudo tangola Pessoal Tudo Tudo tangola Fantástico Sensacional Deixa eu limpar aqui Pronto Esse aqui é o tangola Olha só É fácil formar assim Tangola não é Mas é lucrativo Depois que está formado Então o danadinho Ele nasce búfalo E depois Vira Nelore E a gente não sabe E é uma carne Fantástica Quem já comeu Búfalo Novinho Sabe Que é coisa boa Legal pessoal Então foi um vídeo Rápido Para mostrar Para vocês Uma leiteria De búfalo Leite de búfalo Eu parei aqui Para mostrar Para vocês O capim brasileiro Fantástico Sensacional Show de bola Olha que coisa Mais linda Isso aqui Tudo aqui Capim tangola Pessoal Tudo capim tangola Aqui na beira A gente chama de beira de ribeira Mas não é Aqui na beira do rio Jacopiranga Aqui em Paricoera Sul Que fantástico Que sensacional Mostrei para vocês A leiteria A fazenda de búfalo Olha só A fazenda que tira Mais de mil litros De leite Aqui na região Olha que coisa Mais linda Isso aqui pessoal O búfalo Que anda aqui O Nelore Que anda Nelore aqui É complicado Porque onde é muito Alagado Dá problema com ele Mas você pode ver Que ele está lá Onde está mais seco Aqui Eu acho que eles Não colocam não Também não tenho certeza Mas o búfalo Que anda aqui O Nelore Que comeu esse capim Engorda pessoal Porque o bichinho É bom Olha só ele aqui Na beira da estrada Que sensacional Legal Estamos indo aqui A caminho Lá do sítio Para levar O casalzinho Aqui Na verdade era um casal Mas eu peguei duas Fêmeas Para colocar junto Das outras Que a gente tem lá Então no total Agora a gente tem 33 Cabecinha de búfalo Lá no sítio Logo logo Vocês vão acompanhar O manejo Desses búfalos Vocês vão ver Como o bicho é dócil É fantástico E como eles engordam Rápido pessoal Chega que chega Rápido no peso Que paisagem linda Que sensacional Que show de bola É tangola É tangola É Brasil Capim brasileiro Rápido no sítio Rápido no sítio Rápido no sítio